A casa veio abaixo durante a chuva forte de segunda-feira. A família do Emerson perdeu tudo. Só ficou com a roupa do corpo e alguns documentos pessoais. Na manhã seguinte, a imagem da destruição causada pela força das águas era impressionante. Paredes e blocos de cimento do piso da casa foram arrastados em direção ao córrego, que fica nos fundos da chácara. Aqui mora a família do Emerson com a mulher dele, uma menininha de dois anos de idade, e a cunhada estava passando férias. No momento da chuvarada, só a mulher dele não estava em casa, tinha saído para trabalhar. O Emerson está desempregado. E olha a situação. Ele disse que quando a água chegou na altura da cintura, ele tirou todo mundo de dentro de casa. E quando ele foi voltar para pegar documentos pessoais, as coisas mais urgentes, aí sim desabou tudo e por muito pouco não caiu sobre ele. A gente mostra agora, mais cedo, eles já tentaram dar uma organizada, de certa forma, para ver o que reaproveita, o que eles ainda conseguem usar aqui. Mas eletrodoméstico foi tudo embora. Aqui a gente está mostrando a telha que foi arrancada, tem árvore que saiu com a raiz ali na frente. E mais embaixo, o Sidney vai dar a volta aqui para o lado do córrego. É impressionante, porque a gente vê essa estrutura das paredes com concreto. Olha onde foi parar tudo isso, para a gente ter uma noção da força dessa enxurrada, da força das águas. A rua, essa X36, ela é a última aqui do bairro, da Vila Santa Luzia, em Aparecida. Logo ali atrás tem um córrego e é uma descida bem intensa. Então a gente tem a noção de como foi a força dessa água. Você tem uma filhinha de dois anos, né? Tenho uma filhinha de dois anos também. Como é que ela está? Ficou muito assustada. Ela ficou muito assustada no momento, porque a água estava entrando e eu o tempo todo estava tentando mostrar para ela que a gente estava tentando lavar a casa. Então ela perguntava o que era aquilo, né? E eu tentava consolar ela, porque ela é muito criança, né? Então ela poderia perder o controle ali e ela perdendo talvez o controle poderia até também me deixar um pouco mais preocupado, né? Os donos do imóvel também moram na chácara. E felizmente a casa onde eles estão há 21 anos não teve danos. Mas a dona Maria fala dos momentos de angústia que passou. Eu não sei como eu não desmaiei. Quando eu vi que eu ia passar mal, eu confiei em Deus e me entreguei a Deus e sentei. Não me preocupei, entreguei nas mãos de Deus. O Emerson conta que veio do Amapá com a família há pouco mais de um ano. E agora precisa de ajuda para recomeçar. A gente está de favor no quartinho de uma amiga nossa ali que cedeu um quartinho lá para nós. E basicamente foi isso. A gente perdeu todos os pertences pessoais. Nós, exceto documento e alguns celulares que sobraram, mas eletrodomésticos, eletrônicos, sofá, geladeira, guarda-roupa, cama, tudo nós perdemos. O contato da família é o 98314 1429. Eu sou profissionalizado como conferente. Mas o que surgir você está disposto? Mas o que surgir a gente está pegando, sim. Amém. Mari. Obrigado.